Fala, galera! Aqui é o Abut e sejam bem-vindos a mais um react de Animal Vault Battle Simulator. Então a gente já começa com o gigante da colina, o Minotauro, o Lobisomem e o Gorgon. O Minotauro se lascou. Olha que legal essa armadilha, manos. Nossa! Os gorilões, eles jogam o arpão, puxam a unidade e a unidade se lasca. Caraca, o Lobisomem se lascou. Tá, nossa, olha que massa, mano. Caraca, hein? O Gorgon se lascou bonito, galera. Beleza, agora são os dinossauros pequenininhos e super rápidos, né? Se bem que o Alossauro não é tão pequenininho assim, mas também é rápido. Bora ver. Ih, rapaz, sobrou só o Alossauro. Nossa, o Alossauro tá levando o gorilão com o arpão. Levanta, amigão. Levantou e agora vai levar. Não tem como. Cara, essa última armadilha é muito rápida. Bora ver as próximas. Próximas unidades. Tá, tem o Velociraptor modificado, que já se lascou. Temos um Mickey da Deep Web, que é uma das unidades que eu mais gosto. E geralmente quando as unidades são feitas, ó, quando elas não são do jogo, elas têm essa armadura. Elas não são pegas pelo arpão. Aí se lascou ali na armadilha. Todos eliminados. Beleza, é... Animais pré-históricos, galera. Será que os animais pré-históricos vão dar conta? Tá, o tigre dente de sábio já se lascou. Temos o Deodon, temos o Rinoceronte Lanoso, que tem esse chifre gigantesco. E saiu dano mortal. Vai ser o primeiro... Nossa, eu achei que ele ia ser o primeiro a relar a criatura e não foi. Teve nem graça, né? O búfalo africano não teve nem graça. Travou toda a armadilha. A girafona conseguiu passar do lado. E, rapaz, tô louco, mano. Olha isso, que legal. Girando igual a doidona. Nossa, cara, olha que massa. O hipopótamo tem uma cela. Por quê? Porque agora a última atualização que saiu no jogo é que as unidades, elas podem ser montadas, mano. Ficou muito legal. Ó, Bob e Bob, temos o Robin e o Venom. O Venom já se explodiu, virou cacos de vidro, virou pedacinhos. Cara, essa armadilha é a mais massa que eu já vi. Aquela armadilha ali ficou muito massa. Muito massa mesmo. Robin passou, Bob e Bob passou. E se eles passarem pela próxima armadilha, eles vão ser os primeiros a chegar no alvo. Bora ver. Ah, não acredito. A armadilha eliminou os dois... Caraca. Ninguém chegou no alvo ainda, mano. É o Tyr, o Pink e o Azubabão, galera. O Tyr, como todos modificados com armaduras, não foi puxado. Mas se lascou na segunda armadilha, né? Como sempre. Nossa, o Pink se lascou ali. E o Blue, o Azubabão, tá vindo todo desengonçado. Ó, não vai ser sugado. Não foi sugado. Ih, rapaz, mas ele foi sozinho. É bestão. Ele conseguiu tropeçar na armadilha sozinho, mano. Se lascou. Nossa, ele voltou de ré. Que isso? Galera, bora ver se o Blue vai ganhar. Se ele não ganhar, a gente passa para o próximo desafio. Porque eu já cansei desse desafio, mano. Olha o sapatinho dele, que doidão. Levantou o nosso amigão Blue, galera. Não se esqueça de deixar o likezão do vídeo. O Blue vai conseguir ou não. Chegou. É Blue contra o alvo. O Blue se explodiu, galera. Bora para o próximo desafio. Bem-vindos ao segundo desafio. Que é uma passarela também gigante, mas não é tão grande quanto a primeira passarela. Daí temos, nossa, mano. Esse ventilador aí giratório. Todo ventilador é giratório, né? Temos espetões automáticos. E lá no final parece que temos um javali, que é o alvo final. Que quem elimina ele, vence o desafio. Beleza, o primeiro já foi eliminado. E o gorô também. Manos, esse desafio aí parece mais fácil que o outro. Mas pode acabar sendo mais difícil. Bora ver, galera. Criaturas modificadas. São as criaturas que eu mais gosto, porque dão umas explosões maneironas. Olha o pateta aí, ó. Explodiu tudo. E o Demogorgon precisa relar e derrubar o porco. Não conseguiu relar e derrubar o porco. E caiu no ventilador e gerou uma mega numa explosão. Galera, não esqueça de deixar o likezão. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Bora bater 500 mil inscritos até o final do ano. E, manos, bora ver o flagelão, que já foi eliminado. E o Demo Demo, que tropeçou. Ih, vai levar na cabeça. Vai levar. Venceu! Ficou pedindo as lutas com o porco. Caraca! Não, mano. Não venceu. Não conseguiu derrubar o porco. Ele tinha que ter derrubado o porco. Venom, Batman e Robin. Nossa, olha essa explosão, manos. Bora ver se eles vão conseguir derrubar o porco. Vamos, Robin. Vamos, Robin. Conseguiu! Vitória do Robin. E por vencer aí, ele foi triturado. Cabritões. Bora lá. Cabritões. Urso polar, que já levou um espetão e foi eliminado. Será que só sobrou o tigre, mano? Só sobrou o tigre, que vai acelerar, dar um pulão e não atingir o porco, porque foi eliminado antes. Tir e Azubabão. Os amigões do Rainbow F... Nossa! Vai lá, Tir. Bom. Boa, Tir. Foi triturado e vai dar uma mega do mar. Olha, não deu explosão e não foi eliminado. Caraca, a vida do Tir é grande, hein? Gigante da colina. Minotauro. Caraca, até agora só tivemos uma vitória e foi a do Robin, galera. Vocês viram, né? O desafio não é fácil. Gorgon acelerou, foi eliminado. Todos eliminados. Animais da pré-história. Os últimos a serem adicionados no jogo, galera. Ó, já foi eliminado. O tigre de dente... Nossa, ninguém chegou, caramba. Bunzobone. Mano, um dos modificados que eu mais gosto. Não durou nem na primeira armadilha. E o Carnificina durou. O Carnificina conseguiu passar. Também é um dos modificados que eu mais gosto. Passou pela segunda armadilha. Tropeçou. Tá todo tonto. Vai levantar e vai vencer. Eu sabia que o Carnificina ia vencer. Bora pro próximo desafio. Chegamos ao terceiro e último desafio, galera. E não é um desafio fácil. Tem uma, duas, três, quatro, quatro armadilhas. E a quinta lá no final que eu não sei se vai ser uma armadilha. Bora ver. É cinco armadilhas. Caraca, olha isso daí, velas. Essas armadilhas sim são muito massa e temos uma armadilha de um milhão de bombas. Não entendi direito o que acontece. Bora ver. Beleza. Cartoon Dog, Carnificina. Primeira armadilha. Conseguiram passar. O Batman vai passar. Não passou. Se lascou. E o Carnificina já caiu. Só sobrou o Cartoon Dog, galera. O Cartoon Dog. Deu sorte na segunda armadilha. Agora a terceira armadilha é super rapidona. Mas deu sorte também. E agora é a armadilha impossível, galera. E joga direto nas lâminas. Como que vai vencer esse desafio luta e como, manos? Eu acho que esse desafio luta e como vencer não. Caramba. Galera, é o seguinte, ó. Hoje não vamos ter uma palavra secreta. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo nos comentários qual o nome da sua cidade. Onde você mora. Qual cidade você mora. Eu moro em Londrina, Paraná, galera. A cidade do Rezende, do Educoff, Renato Garcia. A cidade desses youtubers famosões, né? Só falta o Abut ficar famoso, né, galera? Comenta aí embaixo nos comentários o nome da cidade que você bora. Comenta aí. Tá. Pink, green e blue. Conhecidos como rosa, verde e azul. Vamos ver. Levanta, amigo, é isso. Levantaram. Só o green ficou. Temos o pink e o blue. O pink vai se lascar, né? Com certeza. O pink se lascou e só temos o blue. E o blue se lascou e gerou uma mega, uma explosão. Monte Mickey da Deep Web. Caraca, eu amo esse Mickey da Deep Web, galera. Luigi, que é uma das unidades que mais vencem o desafio. E o grey. O grey, ele aparece de vez em quando aí só pra se lascar, né, galera? O grey foi lá e levou um espetão. Foi eliminado. E ficam vendo porque que o Luigi é um dos caras que mais vencem os desafios, galera. Ele é muito surtudo, ó. Olha isso. Ele venceu. Ele não foi eliminado. O Luigi venceu o desafio. Eu falo pra vocês, mano. O Luigi é demais. O Luigi é demais, galera. Vitória do Luigi pela primeira vez. Uma vitória nesse desafio. Mano, Lobisomem já se lascou. E temos só o Minotauro vivo até agora. E, cara, ninguém foi pego por essa armadilha aí, né? Só que essa última armadilha, até agora, só o Luigi conseguiu vencer ela. E continuou sendo só o Luigi. Bem-vindos a mais um desafio. Mais uma passarela lotada de armadilhas. E pensa numa passarela que tem muitas armadilhas, mano. E a passarela se chama a Passarela do Bocão do Espinossauro. Por que será, galera? Porque temos um Espinossauro que a esteira dá direto na boca dele. E a gente precisa destruir o Totem ali pra eliminar os esqueletos. Bora ver se alguma unidade vai conseguir chegar. Porque no nosso outro desafio, as unidades chegaram no alvo, mas não foram capazes de destruir o alvo. Bora lá, galera. Cara, ó, eu quero saber uma coisa de vocês. Hoje, pra vocês comentarem embaixo nos comentários, eu quero saber o nome da tua mãe. Comenta embaixo nos comentários o nome da tua mãe. Comenta aí, eu quero saber. O nome da minha mãe é Viviane. Se ela tá assistindo um vídeo, um beijo pra ela. Foi lá o nosso Wolverine. Vai cair na boca do Espinossauro, mano. Nossa. Não. Que isso? Não aconteceu nada. Beleza. O Esqueletão, o Demogorgon e o Formigão que um inscrito falou o nome, mas agora eu esqueci, mano. Caraca, qual que é o nome dele? Nossa, explodiu tudo. Qual que era o nome daquele formigão? Nossa, mano. Caraca, mega de uma explosão. Agora, de clichê, temos os animais pré-históricos, galera. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Bora lá, mano. Nossa. Foi. Vai pular. Conseguiu. O Tigre Dente de Sabre conseguiu. Ele vai levantar e ele vai ser o primeiro a destruir o Totem e eliminar os alvos esqueletos. Nossa, mano. Até o Gorgon consegue colocar uma cela. Que legal. Mano, esse jogo já foi lançado, sei lá, há três anos, quatro anos. Eu conheço ele desde o início e cada vez ele tá mais legal, mano. De verdade, esse jogo é demais. Muita gente joga. Eu faço reacts. Eu jogo de vez em quando também. E realmente, esse jogo é muito legal. E o Abud foi um dos primeiros, se não foi o primeiro canal do Brasil, a trazer esse joguinho maneirão. Não tem força de pulo. Se lascou e vai dar direto na boca do Espinossauro. E virou... Não virou alimento, né? Mas quase virou alimento de Espinossauro. Beleza, mano. Quem temos ali? Temos o Luigi. O cara que é o mais sortudo de todas as unidades. Por quê? Vocês vão ver, mano. Tomara que ele consiga chegar longe. Ele vai chegar longe. Ele é muito sortudo. Ó. Ele é muito sortudo. Eu falo, mano. Se eu queria, se quisesse ser uma unidade nesse jogo, eu ia ser o Luigi. Ia acabar virando comida de Espinossauro. Mas eu poderia ser também o Javali. Porque o Javali também é uma das unidades mais sortudas. Ih, rapaz. Foi ele nada. Tá. Eu poderia ser também o Búfalo Asiático. Porque ele é super rápido. Parece um cabrito. E tem um Megadompulo. Olha lá, ó. E ele junto com o Tigre. E mais alguém? Não. Só ele e o Tigre vão ser as unidades. E vão eliminar pela segunda vez o alvo. E vem ser o desafio. Temos os macacões. Temos o macacão do arpão. O macacão da bola espetada. E temos... Ah, caraca. Eu ia falar do gorô e ele já foi eliminado? Esse gorô tá demais, mano. Ó. Estão sortudões. Bora ver se eles vão passar pela terceira armadilha. Um se lascou. Dois se lascou. E acabou. Ah, não. Tá vivo ainda. Tá vivo, mas ele não vai ter velocidade pra pular pelo espinossauro, galera. Ó. Deu um pulo. E vai virar alimento de espinossauro novamente. Virou alimento de espinossauro. O espinossauro, se for ver, ele não tá conseguindo engolir ninguém, né? Ele só dá uma mordidinha. Caraca, o Pink e temos o Robin, né? E temos o Robin. O Glee passou. Ih, rapaz. Vai voltar. Será que ele voltou? Acho que não. Hum, rapaz. Nossa. O Pink se lascou e temos só o Robin vivo. Só você, Robin. Ah, mas o Robin não vai ter o salto. O Robin não vai ter o mega salto. Foi. Vai conseguir ou não? Não conseguiu. E vai se estralhaçar na boca do espinossauro. Quem vem aí? Búfalo africano, rinoceronte, girafo... Nossa, o rinoceronte se lascou. Girafona e hipo-hipo com montaria. Olha lá, ó. Esse é um vencedor, mano. Se lascou. Girafona tá muito pescoço dona. Não sei se vai conseguir. E o hipo-hipo tá muito lento. Também não sei se vai conseguir. Ó, girafona não conseguiu. O hipo-hipo tá chegando, mas tudo diz que ele é muito lento e não vai conseguir. Aí, mano. Vai ser uma explosão muito massa. Quatro modificados. Temos o Venom, temos o Verdão, temos o Bobbob e temos o Tyr. Manos. Caraca, o Bobbispor se lascou. O Venom conseguiu passar. O Green não passou e o Venom tropeçou e caiu de bestão. Velociraptor. Caraca, Deinixos. Alossauro. Bora lá, amigões. Vocês têm muita chance. Agora, quem vencer vai finalizar o nosso desafio e o nosso vídeo. Bora ver se ele vai vencer, manos. Será que o Velociraptor vai vencer e vai finalizar o nosso vídeo? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like. Ah, não, cara. Você não vai vencer? Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Derrubou. Vai derrubar e vai eliminar todo mundo. Muita obrigada por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau. 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 Tchau.